Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Hoje aqui no ensinamento técnico eu vou explicar qual é a diferença de ART e RRT. Mas antes, aproveita, se você não está inscrito no canal, já se inscreve, clica no sininho para ser avisado toda vez que é vídeo novo, e vamos lá descobrir o que diferencia uma da outra. Em todo e qualquer serviço executado por engenheiros ou por arquitetos, eles precisam se responsabilizar tecnicamente pelaquela obra, pelaquele projeto, pelaquela reforma, e o meio de fazer isso é emitindo documentos que comprovem e atestem essa responsabilidade. Os engenheiros emitem a ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica, é um documento emitido pelo CREA. Já os arquitetos emitem a RRT, que é Registro de Responsabilidade Técnica, emitido pelo CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O que muda de um para o outro é o profissional que emite. São dois documentos que comprovam a responsabilidade técnica, do engenheiro e do arquiteto daquele serviço que ele vai executar. Beleza? Deu para entender? São dois documentos para averbar a responsabilidade técnica do profissional. O que muda é quem emite. O engenheiro emite a ART e o arquiteto emite uma RRT. Beleza? Esse é o recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se por acaso não está inscrito no meu canal, já se inscreve. Clica no sininho para ser avisado toda vez que é vídeo novo. Curte, comenta, deixa aqui embaixo seu comentário, sua contribuição. Vai ser enriquecedor demais. Compartilha essa mensagem com o maior número de pessoas possível. Um forte abraço. Até a próxima e... Fui!